Olá meus queridos, eu vou hoje comentar com vocês a pedidos, porque o pessoal pediu bastante, porque a gente fez o vídeo sobre How Do You Sleep, e as mensagens que o John Lennon mandou para o Paul McCartney, e eu vou fazer hoje, talvez, o pedido de desculpas do John para o Paul no álbum Mind Games. A gente vai dar uma destrinchada na letra, para a gente ver que tem coisa boa, tem coisa bastante interessante nisso aí. Meu nome é Ivan Boras, a Peter Skull, e vamos lá. Então meus queridos, o que foi que aconteceu? Eu vou primeiro te dar um contexto, para daqui a pouco a gente ir para a letra, ou melhor, para as letras, porque eu também vou falar de uma outra música do Paul. Em 1973, a gente sabe que o John e o Yoko já não estavam mais muito bem ali, como um casal. O John já tinha plantado algumas coisinhas e tudo mais, toda a frustração dele do álbum Sun Time in New York City que não vendeu nada, aquelas músicas de protesto, e logicamente o advogado do John já deve ter dado um toque nele. Falei assim, ó velho, para, porque você está tendo problema com a imigração, volta a fazer musiquinha de amor, para com esse troço, larga esse povo maluco aí que quer fazer revolução, né? E foca na tua carreira e tudo mais. Mas, ao focar em sua carreira, o John também deu liberdade para o Yoko, para que ela fizesse um álbum só para ela, uma música só dela e tudo mais. Só que aí o John, depois ele pegou os músicos que estavam trabalhando com o Yoko, e pegou para poder fazer um álbum dele. Essa aí é o que estava acontecendo com o John Landon nesta época. Uma outra coisa também, que é muitíssimo importante, que o John, neste momento, em 1973, ele já havia descoberto que o Alan Klein estava passando a perna dele, e ele já viu, ele viu que o Alan Klein, que o Paul estava certo. Ele chegou até a falar isso em algumas entrevistas, mas vamos dizer que o Paul estava certo sobre sua opinião sobre o Alan Klein. E assim como o George Ringo também já estava ali tirando o time de campo, né? E nessa época também, o John já estava encontrando, meus queridos, por causa da documentação da Apple, daquela coisa toda, o John já estava encontrando até com o sogro do Paul, olha a foto aí. Esse aí é o Lee Eastman, o pai da linda, né? Que tanto problema tivemos lá em 69, 1970 até 71. Agora já estava tudo numa boa, né? Então o John e o Paul já estavam batendo papo no telefone, já estavam se encontrando, aquela coisa toda. Enfim, Paul McCartney, no seu primeiro disco dos Wings, o Wild Life, ele faz uma canção chamada Some People Never Know. Presta atenção nisso, ou seja, algumas pessoas nunca sabem, né? Ou nunca saberão. Tem uma parte na letra da música específica, porque ele está falando sobre a existência do amor, como descobrir o amor e tudo mais. Então parece que na primeira parte da música, ele está falando com a linda, mas há uma parte onde ele fala para o público em geral, não necessariamente para o John. Ele fala assim, algumas pessoas não conseguem dormir a noite inteira, né? Acreditando que o amor é uma mentira. Eu sou apenas uma pessoa como você, amor. E quem no mundo consegue estar certo o tempo todo, certo? Eu sei que eu estava errado, me faça estar certo, certo? Essa é uma parte muito interessante, por quê? Porque o John, em 1973, ele escreve uma música chamada I Know, ou seja, eu sei. Brincando, talvez brincando com o Paul aqui. Então nós vamos agora dar uma analisada na letra da música I Know, entre parênteses, I know, porque o John repete, eu sei, eu sei. Brincando talvez com esse lance dessa música do Paul. Então vamos à letra de I Know, I Know, que muita gente acredita ser uma resposta ao Paul, ser um pedido de desculpas ao Paul. Engraçado que eu descobri sozinho, uma vez eu estava escutando o álbum Mind Games, que é um álbum que eu gosto muito, porque as pessoas falam tanto lá do Plastico No Band, falam tanto do Imagine, né? E logicamente falam muito do Double Fantasy, né? Porque foi o último álbum, aquela coisa toda, e tem músicas belíssimas no Double Fantasy, claro. E acabou que o Mind Games e o Walls and Bridges, o Sometime, New York City, e também o Rock and Roll, eles ficaram meio esquecidos ali. Pega Mind Games só ali pra colocar numa coletânea, e dane-se pro resto do álbum Mind Games, né? Mas tem muita música boa ali, eu aconselho você, um Beaton Maníaco iniciante, a cair de cabeça no Mind Games, que você vai gostar muito. Enfim, eu vou ter que ler a letra toda, porque tem vários pontos que eu quero que vocês discutam aí pra baixo, o que vocês acham. O John começa falando que os anos passaram tão depressa, e uma coisa eu entendi, eu estava apenas aprendendo a... Quando o John usa essa expressão, to tell the trees from the wood, na verdade ele tá brincando com a liga inglesa ali, porque a frase na verdade não é... a frase não é assim, na verdade. A expressão to tell the trees from the wood não tem nada a ver com árvore não, meus queridos. Eu comecei a discernir as coisas. Essa seria a tradução da expressão, da expressão to tell the trees from the wood, e não contar as árvores da floresta. Não tem nada a ver com isso. Eu comecei a ter discernimento, a sacar qual é. E aí ele fala, eu sei o que estava vindo, e eu sei de onde estava vindo. Eu sei e eu... Eu me desculpo. Sim, eu me desculpo. Porque quando ele fala, but I never could speak my mind, essa expressão, eu nunca me fiz ser compreendido. Essa é a expressão. Ninguém vai falar a sua mente, não. Isso é uma expressão inglesa. I never could speak my mind, eu nunca me fiz ser compreendido. E aí ele continua, e eu sei como você se sente. E eu sei agora o que eu fiz. E eu sei e eu sou culpado. Sim, eu sou, ele fala. Mas eu nunca... Essa expressão, I never could read your mind, eu nunca consegui sacar qual é a sua. Eu nunca consegui te sacar, te entender. E ele fala, eu sei do que eu estava sentindo falta, mas agora os meus olhos conseguem enxergar. Eu me coloquei no seu lugar da mesma forma que você fez por mim. Hoje, eu te amo mais do que ontem. E ontem é yesterday. Então ele fala, today, I love you more than yesterday. Yesterday foi mencionada na música How Do You Sleep. Vocês lembram disso que eu falei no outro vídeo. No outro vídeo. E agora, eu te amo muito mais agora. E tem a minha parte predileta da música que o John fala, And I know it's getting better all the time. Eu sei que está melhorando o tempo todo. As we share in each other's mind. Como a gente agora consegue se entender. A gente consegue entender a cabeça um do outro. Essa parte é linda. Então, today, I love you more than yesterday. Ele repete. Hoje eu te amo mais do que ontem. Mais do que yesterday. Agora eu te amo muito mais agora. E, Oh, No More Crying. Ou seja, ele fala No More Crying quatro vezes. Ou seja, Acabou com a choradeira. Acabou com o mimi. Acabou com essa porra. Acabou com esse problema. E eles nunca mais se atacaram. Em letra de música. Não que a gente sabe. Aí ele fala de uma parte, It's getting better all the time. E, É, logicamente, essa é a expressão. It's getting better all the time. Eu sei que você vai, Sgt. Pepper, tem a música, It's getting better all the time. É uma expressão que, não sei se vocês sabem, é uma expressão, não é apenas a música, It's getting better all the time. Essa expressão foi, eles tiraram do Jimmy Nichol, lembra dele que substituiu o Ringo, quando o Ringo foi operar as amígdalas, ele foi remover as amígdalas, na verdade, em 64. Então, o Jimmy Nichol, era o baterista que substituiu o Ringo, ali em parte da turnê, até eles chegarem na Austrália. Ele tocou ali na Holanda, tocou, se não me engano, em Hong Kong também. E, enfim, e quando chegou na Austrália, o Ringo voltou para o lugar dele. E os Beatles sempre falavam que, toda vez que perguntavam para o Jimmy Nichol, como é que está? Ele falava assim, It's getting better all the time. Ele falou assim, Está melhorando o tempo todo, está melhorando, está melhorando. E era uma expressão que os Beatles usavam em estúdio, tanto é, que quando saiu o álbum branco de luxo, tem uma parte, eu não me lembro qual música que era, não sei se era, I'm so tired, or happiness is a warm gun. Que o John estava lá tocando, e o George brinca com o John antes da música. It's getting better all the time. Está melhorando, está melhorando. E o John fala para ele, você acha mesmo? Pô, que bom, né? E aí, o que acontece? Era uma expressão que os Beatles usavam muito entre eles, era uma piadinha entre eles. E o John coloca essa música, It's getting better all the time. E ele coloca aqui também, então a gente tem a menção a yesterday, a gente tem a menção a It's getting better all the time. E tem, logicamente, você vê a letra, tem muita gente que fala assim, Ah, Jovan, tem muita gente que acha que essa letra foi feita para Yoko. Mas eu não acredito que um artista escreva apenas para a sua amada. O John escrevia falando de política, falando de outras coisas. Eu não. Eu gosto de acreditar que essa letra foi feita para o Paul. Apesar de eu nunca ter visto nenhum comentário do John falando sobre isso em suas entrevistas. E jamais vi o Paul falar que essa música era para ele. Mas também nunca vi a Yoko falando que a música era para ela. Então o que acontece? Eu gosto de sentir que a música era, e faz muito sentido, meus queridos, a época, o contexto e as coisas que o John usou. nessa música. E tem uma derradeira para vocês. Não sou músico, mas tenho um ouvido bom. Eu acho a introdução dela, depois você escuta lá, muito parecida com a introdução de I've Got A Feeling, lá do Let It Be. Que I've Got A Feeling era uma junção de uma música do Paul com uma música do John. Existe aquela parte, Everybody had a hard year, Everybody had a good time. A demos com apenas o John cantando aquilo ali. e o Paul pega e precisava de uma parte, o John coloca essa parte. Só que o restante da melodia e da música era do Paul. Então era mais ou menos o que eles fizeram com a Day in the Life. Quando o John precisava de uma parte da música, o Paul veio com aquela música. Walk up, fill out the bed. Lembra disso? Então era muito comum eles fazerem isso. Um vir com uma parte para preencher a música do outro. Então tem muita gente que fala que a introdução da música I Know é muito parecida com a I've Got A Feeling. Depois você escuta lá, vocês me falem para baixo o que vocês acham. Bom, é isso aí, meus queridos. Lógico que a partir ali de 74, a gente vai ter foto do John e o Paul. O Paul costumava muito ir visitar o John, principalmente enquanto o John estava com a Maypeng. Mas depois quando o John se separar da Maypeng, ele vai morar definitivamente no Dakota. O Paul começou a ir lá até o dia que o Paul apareceu lá e o John, pelo interfone, falou, pô, não dá para ficar vindo aqui em casa todo dia sem avisar. Eu tenho criança pequena. Aquela coisa toda o Paul se queimou e dizem que ali em 1976 foi a última vez que eles se viram. Mas ao longo ali do finalzinho da década de 70, 77, 78, 79, 80, eles ligavam um para o outro, falavam, falavam do pão, falavam que não sei o que lá e tal e diz o Paul que às vezes o John estava legal, às vezes ele estava meio babaca e tudo mais. E o Paul sempre disse que ele ficou muito feliz em saber que quando o John foi assassinado ele estava em bons termos com o John. A última conversa no telefone foi bacana, foi gostosa e tudo mais. É isso aí. Eu espero, eu gosto de acreditar que essa música foi feita para o Paul. Toma para a molecada aí, conheço a obra do John Lennon, não precisa ficar preso aos Beatles, vocês também conhecem a obra do Paul, do George, do Rio, o Carreira Solo tem muita coisa. E um abraço para o meu amigo Claudio César, grande amigo meu, que sempre me dá ideia para fazer uns vídeos bacanas e tudo mais, e esse aí, ele me deu essa dica de Some People Never Know. Abração, Claudio. Tá bom? Grande abraço para vocês, um bom domingo, um beijão no coração e aquele abraço por trás com força.